E aí, tudo bem? Está no ar mais um episódio do seu canal Eurocomics, dedicado aos quadrinhos europeus, às BDs e hoje a gente vai falar sobre esta maravilha aqui que é os Tesouros de Tintin, que foi publicada pela Casterman em 2014. É uma caixa, né? Vou mostrar ela em detalhes daqui a pouco, mas como é que é essa caixa? Ela tem dentro um livro que é este daqui, né? Os Tesouros de Tintin, e dentro também tem umas preciosidades muito legais que você vai ver já já. Detalhe, a gente encontrou esta publicação da Casterman na livraria Le Ecoute em Paris em 2015, quando a gente estava dando uma passada pela Europa. E além deste Os Tesouros de Tintin, a gente também deu de cara com o Benoit Brise Ferre, com os Túnicas Azuis e com o Isno Gould. É o que você vai ver agora. E bem aqui em Montparnasse nós estamos numa livraria que se chama Le Ecoute, O Olho Escuta. Este nome foi tirado de um livro de Paul Claudel. Vejam só, e veio parar aqui, né? Dando o nome a esta maravilhosa livraria que a gente vai visitar agora. E aí 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 Olha isso, olha gente, que maravilha. Os Tesouros de Tintin. São 22 raridades extraídas dos arquivos de Ergê, uma publicação de Cartermann, de Dominique Marrique. Olha só como é que é bonito, como é que é legal isso aqui por dentro. E é caro, hein? Bastante caro. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.